É a nossa parte técnica, acho que o fundamental é nós olharmos e dizer o que é que pretendemos, onde é que pretendemos chegar, quase criar aqui o ideal e depois começarmos a arranjar formas de lá chegar. Com certeza ninguém chega porque o ideal é quase inatingível, mas acho que este é o caminho e aquilo que nós podemos para já prometer é muito trabalho e depois tentar passar para dentro do campo uma equipa destemida, uma equipa alegre, uma equipa apaixonada pelo jogo, que luta, que dá a vida pelo clube, que os jogadores dão a vida uns pelos outros com um conceito de equipa que tem que ser evidente e se possível, nesta fase, não sendo totalmente possível, tentar sempre jogar bem. Portanto, esta é um bocado a visão de grosso modo que se pode transmitir daquilo que eu acho que deve ser o conceito de uma equipa neste caso e aquilo que eu acho que deve ser a função de um treinador, é olhar lá para o fundo, dizer o que é que é, começar quase a aprender o papel, o que é que eu quero que a minha equipa faça e depois trabalhá-la nesse sentido e é isso que nós vamos ter.